E aí pessoas, bom, um inscrito, o Valdeci, me entregou esse kit X99 para dar uma olhadinha porque ele está com problema. É, bem legal, deu uma olhadinha já. E isso aí pessoas, nos vemos na próxima. Engraçadão você, agora é comediante, né? É verdade, não resistir foi mal. Mas realmente um inscrito me entregou esse kit X99, é bem semelhante ao que eu trouxe no canal, só que é a versão que saiu depois, a segunda versão. Ele disse que não está ligando. Como que praticamente são as únicas pessoas que ele tem, esse kit aqui que ele conhece. Ele pediu para eu testar para ver o que pode ser. Então eu vou testar hoje memória, eu vou testar o processador e se não der certo eu vou ver se alguma coisa na placa-mãe. Eu sei que não está dando vídeo, ele disse que já testou memória em outro local, só que não funcionou ainda assim. Mas eu vou começar pelo começo porque é o seguinte, eu perguntei para ele, ele falou que não tinha deixado muito tempo para dar boot no kit. E esse aqui demora muito, para o primeiro boot. Então eu vou esperar ali um ou dois minutos, vou ver se acontece alguma coisa e a partir daí eu vou vendo o que eu vou colocando para testar, tá certo? Espero eu que dê boot de primeira, vai que né? Mas se não depois eu vou testar memória, depois eu testo processador, aí talvez eu veja depois o socket da placa-mãe porque ele diz que também tem um pininho ali que está meio torto, pode ser esse também. Então podem ser várias coisas, até mesmo a fonte pode acontecer também e eu vou testar hoje para ver o que que está acontecendo com esse kit e se eu consigo ver o problema ou se vai ter que ser uma pessoa mais especializada mesmo para ver. Só para fins de comparação, vou mostrar para vocês aqui que essa aqui é a minha, a primeira versão né? Essa aqui é a segunda versão da Jinxian. Então são placas bem semelhantes mesmo, tem poucas diferenças né? Você vai ver alguma diferença aqui no chipset, onde eles colocaram um dissipador aqui um pouco diferente na segunda versão. Outra coisa também no VRM, o dissipador do VRM da primeira é diferente da segunda, mas aqui uma coisa diferente que eles colocaram foi na alimentação do processador, essa alimentação aqui está na posição um pouco melhor do que na primeira versão né? Porque aqui é muito ruim de colocar o adaptador ou alimentação, enquanto aqui é mais fácil colocar o cabo né? Sem você ter que, sei lá, dar o seu jeitinho aí. A memória, você já sabe né? Que uma dessas memórias aqui não está funcionando, então só funciona a outra. Eu tive um problema até pedi reembolso. Não é um kit que eu recomendo muito, ele dá certos problemas. Ele é melhor do que aquele Atermiter mais básico lá, todo amarelo com preto, mas ainda assim não é dos melhores né? Eu geralmente recomendo para vocês mesmo comprar o da Chrysler e se você poder pagar um pouco mais caro, comprar aquela placa-mãe Huananzi 8M pelo menos. Outra coisa aqui que eu também percebi só aqui no SATA né? Enquanto tem dois SATA virados aqui, esse aqui não tem os SATA virados, o que você vai ter que usar provavelmente um cabo em L para ficar mais tranquilo. E outras diferenças eu notei mesmo, são placas-mães bem sem semelhantes né? Só que esse aqui vem marcador Jinx, certo? Esse aqui não vem. Então esse aqui eu acho que veio da fábrica mesmo, da fábrica que monta essas peças aqui, esses componentes, sem o rebranding né? Ao que parece essa é a maior diferença. Mas é isso, só para mostrar para vocês um pouquinho, eu vou agora colocar aqui no computador e testar para ver se vai ligar ou não. Então aqui o primeiro teste, do jeito que veio para mim, vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Vou já ligar aqui, que às vezes demora muito. Não conectei quase nada, não conectei mouse, não conectei teclado. Tá só com NVML também, um SSD. Coloquei o cooler K-Max né? K-Max? K-Max? Sei lá. Porque um outro cooler maior, CPU cooler, ficaria batendo na placa de vídeo. Então tem esse problema com essa placa-mãe. Vou esperar aqui um pouquinho. Um inscrito testou com a placa de vídeo dele e também comprou uma placa de vídeo da China tá? Ele já testou em outro local e tá funcionando, então não acredito que seja o problema na placa de vídeo dele. E vamos ver aqui se vai dar vídeo. Vou esperar um tempo aqui, cerca de um minuto, um minuto e meio. Vamos ver se dá boot, porque realmente pode demorar. Se não der boot, aí eu testo com a memória. Passou-se muito tempo, nada de vídeo. Então vou desligar tudo, tentar outra memória para ver o que acontece. Ok, segundo teste. Coloquei agora um módulo de memória Asgard Lock. Nunca tive problema com esse módulo, então vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Eu vou esperar mais ou menos mais uns 40 segundos por aí. É, realmente não deu vídeo. Vou desligar aqui agora e vou tentar ver como está o socket. Talvez eu troque o processador também. Vou mostrar para vocês. Eu tirei o processador aqui. Deixa eu ver se vai focar para vocês verem. Aqui focou. No processador vocês podem ver que tem algumas manchas, né? Tem manchas aqui de pasta térmica. Então eu vou tirar essas manchas, mas também percebi que na placa-mãe ela está realmente com um pino torto ali, alguma coisinha no pino. Então pode ser, sim, problema no socket, nos pininhos ali. Pode ser também no processador. Primeiro eu vou limpar o processador, que é o mais fácil. É o mais tranquilo, né? Posso até testar o meu processador mesmo. Se ligar com o meu processador pode ser só esse aqui atrapalhando, ó. Tem resto de pasta térmica aqui. Isso pode impedir que o PC ligue. Até que eu vi que o processador não está esquentando, tá? Também pode ser ali na placa-mãe. Mas, às vezes, mesmo com um dos pinos tortos na placa-mãe, ainda assim pode ligar. Então eu vou testar o que é mais fácil. E aí, se realmente não ligar, é provável que seja ali naquele pino torto. E aí eu vou perguntar para ele o que ele acha que ele deve fazer, né? Que aí terei que abrir uma disputa no AliExpress, mostrar que veio com um pino torto. Pode ser um pouco difícil eles aceitarem, né? Porque não sei se tem vídeo do unboxing, mas vamos testar por partes, né? Eu retirei o processador dele. Depois eu vou limpar para deixar mais rápido. Coloquei o meu processador ali, o 2620. E eu vou ligar aqui. Vamos ver se vai dar vídeo, se não vai dar vídeo. Se não, é provável que seja o pino lá mesmo, tá? Pode ser outra coisa. Mas pode ser o pino. Esqueci de ligar o monitor, que às vezes ele desliga. Vamos torcer para o melhor, né? Não sei o que vai acontecer, não. É, passou muito tempo e não está ligando, então... É provável que seja o pino. Vou ver como está esse pino ali, vou falar para ele. Porque esse aqui é uma coisa, primeiro, que a gente tem que abrir a disputa, né? E vou falar com ele para ver o que ele acha. E está aqui, pessoas. Eu liguei a minha placa-mãe com as peças dele. Então, está com o processador e a memória dele. E vejam só aqui que pegou. Está funcionando. Então, deixa eu mudar aqui. Espero que vocês consigam ver, né? Então, está aqui com o processador mesmo, 2620 versão 3. Memória da GIGSHA, 16 GB, né? Dual Channel. E está aqui as informações da memória também. Então, realmente está funcionando o processador. Está funcionando também a memória. O problema mesmo é a placa-mãe. E sem pessoas, infelizmente, não foi dessa vez. O problema mesmo é na placa-mãe. O que eu posso fazer agora por ele é... Eu vou fazer um vídeo para que ele entre em contato com a Aliexpress. Mostre o problema. Mostre que a placa-mãe não está ligando. Mostre que o socket está com problema nos pinos para que faça um reembolso, né? Alguma coisa assim. É o que eu posso fazer. Eu não sou um técnico. Então, não vou tentar forçar esse pino aqui para tentar desentortá-lo. Porque eu posso quebrar no processo. É um pino bem sensível e está torto de um jeito bem difícil. Eu já tive problema com o pino torto em 11,55. Mas era um pouquinho só virado para um lado assim. E aí você conseguia com uma agulhinha mudar esse pino, né? Deixar de volta ao normal. Só que desse jeito aqui que ele está, ele não está somente tortinho para o lado. Ele é como se estivesse totalmente torto para trás, sabe? Então, é um caso mais complicado. Eu não devo mexer nisso aqui. Porque eu posso acabar complicando mais a situação ainda do inscrito. E eu recomendo mais que quando for um caso assim que você vá mesmo a um técnico. Eu vou mandar para ele o contato do pessoal da Ultratec. Para ver se eles arrumam esse tipo de problema lá. Eu não tenho certeza se arrumam ou não. Mas realmente eu não sou a pessoa mais indicada. O que eu posso fazer para ele é em relação mais a disputa. Para ver se ele consegue ganhar disputa. Com o dinheiro da disputa ele conseguir consertar a placa. Porque se for só mesmo o pino. Não é uma coisa tão difícil assim de arrumar. Se for só isso, né? E o resto das peças, como vocês podem ver, funcionaram. Então, infelizmente não foi dessa vez. Não consegui fazer funcionar. Só que é isso, né? Vivendo e aprendendo. Infelizmente, com ele veio essa placa aqui com pino torto. É isso aí pessoas. Eu sei que vocês esperavam mais. Eu também esperava, né? Mas realmente não vou tentar mexer não. Porque geralmente quando a gente mexe. A gente pode fazer mais besteira, tá certo? Então eu vou ficando por aqui. E caso tenha uma notícia boa. Depois eu informo para vocês em algum local. Na comunidade. No grupo do Telegram. Ou algo assim, tá certo? Então eu vou ficando por aqui. E a gente se vê na próxima. Valeu. Falou. E tchau. Tchau.